Música 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 Deus Todo-Poderoso, nós oramos ao Senhor, e mais um dia Senhor estamos aqui, te cultuando, te buscando meu Pai, buscando a tua face, reunidos meu Pai, para buscar o Senhor, meu Deus a palavra nos ensina, a fazermos meu Pai, meu Deus e dedicarmos cada dia, meu Deus ao Senhor, Senhor, Davi o salmista, me alegrei quando disseram, vamos a casa do Senhor, meu Deus e é uma grande alegria, estar na tua casa, estar te buscando, te servindo, meu Deus não importa os desafios, as dificuldades, não importa as oposições e os levantes do diabo do inferno, o quanto o diabo luta, trabalha, nos testa e tenta nos roubar, porque nós sabemos que o Senhor é conosco, mesmo em meio a ataques, a oposições, mesmo em meio a setas e os dardos do diabo, nós estamos aqui, crendo, buscando, porque nós sabemos que o Senhor é bom, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador, Senhor, e nada, 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 Senhor, nada na nossa vida faz sentido, se o Senhor não estiver presente, então eu oro, por cada pessoa que aqui está, que cada um esteja com o seu coração aberto, rasgado, com o coração, meu Pai, limpo e puro para receber a tua palavra, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa tocar os corações, que o Espírito Santo encontre lugar, meu Deus, para que cada um, Senhor Jesus, se posicione de forma corajosa, ousada, enfrente os desafios, os riscos, meu Deus, as surpresas do caminho, porque tudo é novo, tudo é sempre, meu Pai, uma novidade, quanto mais nós avançamos, quanto mais nós crescemos, desafios novos, situações inesperadas, situações que nós sequer imaginamos um dia enfrentar e lutar, meu Deus, mas o Senhor continua nos dando graça, do mesmo modo que o Senhor nos deu graça lá atrás, quando chegamos, quando começamos, quando enfrentamos os pequenos desafios, as pequenas batalhas, as pequenas lutas, o Senhor nos deu graça, e o Senhor nos dá graça hoje, nas nossas lutas diárias, nas guerras diárias que nós travamos, Deus, então eu peço, que o Teu Espírito Santo nos controle, nos domine, nos dirija, em nome de Jesus, e que o Senhor possa mover cada um que aqui está, meu Deus, para um nível cada vez mais profundo, elevado, meu Deus, de unção, de graça, de favor, de poder, em nome de Jesus, eu entrego o controle desse culto ao Senhor, e que o Senhor se faça presente aqui, nos abençoando e nos favorecendo, em nome de Jesus, amém, e amém, graças a Deus. Está ligado sua vitória? Você pega o Espírito, que Espírito que é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2021, que as bênçãos do Senhor, repousem, descansem, sobre a minha cabeça, amém? Sente-se aí, por favor, e vamos lá. Vamos aqui para Juízes, capítulo 7, versículo 3, que diz assim, Repita comigo, então, 22 mil homens decidiram partir, e ficaram apenas 10 mil. Quando Gideão ouviu do Senhor, que ele libertaria Israel, enquanto malhava o trigo, no tanque de prensar uvas, que ele ouve do Senhor, vai nessa fé, varão valoroso, ele convoca os homens ali, e se levantam 32 mil homens. 32 mil soldados se levantaram, se posicionaram para a guerra, para o combate. 32 mil homens aceitaram o desafio. Aí você vai dizer assim, pastor, esses homens eram corajosos? Não dá para dizer que eles eram corajosos, porque quando foi dado a liberdade para se fugir, eles fugiram. O que aconteceu com eles, é o que eu acredito que acontece com muita gente. É a ignorância. Muitos de nós, quando entramos em determinados desafios, quando assumimos determinados compromissos, de verdade, a gente não sabia onde estava entrando. Se eu perguntar para os casais, para os casados, você imaginava o que era um casamento, até o dia que você casou? De verdade? Você sabia onde você estava entrando? Se alguém contasse tudo o que você passaria, será que você se casaria? A mesma coisa na vida profissional, a mesma coisa no reino. Eu lembro de, quando eu era menino ainda, quando eu comecei a me aperfeiçoar, estudar e me preparar para o mercado de trabalho, eu era como muitos, sempre fui apaixonado por carro, gostava muito de carro, e aí assistia filme, jogava videogame, aqueles carros. Aí eu vou, aí eu entrei no Senai, fiz curso de mecânica, e na minha cabeça, dentro de pouco tempo, eu ia estar mexendo em carro de corrida, e aquela coisa. Mas, me formei no Senai, comecei a trabalhar na área, e quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos, famoso menor aprendiz, e aí me colocaram para trabalhar na oficina, mas também na parte de lavagem dos carros. Então, a direção é a seguinte, você vai apoiar aí, na hora que sobrar um tempo, se você estiver tranquilo, você pode, você pode, olha só, você pode ir lá ajudar na oficina. Então, eu corria, fazia aqui, para poder ir lá trabalhar na oficina. Aí, o que eu fazia na oficina? Desmontava motor, abria câmbio? Não, tirava, trocava filtro de gasolina, trocava óleo, balanceava pneu. Lançava roda, na verdade, fazia a coisa mais sem graça possível. Então, você cria uma expectativa, na cabeça de adolescente, criou uma expectativa, não agora, mas a realidade é outra. Ah, que absurdo. Não é que é absurdo, essa é a vida. Muitas vezes, nós entramos com uma expectativa, com sonhos, com uma cabeça, com uma visão. E eu penso que era mais ou menos o que esses 32 mil tinham na cabeça. A gente vai chegar lá, Deus vai dar a vitória, a gente não vai precisar fazer nada. Ou, talvez, eu vou lá, Deus vai reunir um exército maior que o do inimigo. Mas não é bem assim. Não foi como eles esperavam, não foi como eles imaginavam. E aí, quando, eu creio que a pergunta aqui poderia ser mudada. A pergunta poderia ter sido feita assim. Quem se arrependeu de ter vindo, pode ir embora. Quem está arrependido de ter vindo-se juntar ao exército de Gideão, pode ir embora. Pode ir embora, pode voltar. Quem se arrependeu de ter dado o passo de fé, pode voltar atrás. Pode ir lá assistir, não vai precisar participar da batalha. E nisso, 22 mil recuaram. Então, muitas vezes, a gente fantasia coisas na nossa cabeça. A gente ouve uma palavra, a gente ouve uma mensagem. Pastor, eu não tenho que ter esperança, eu não tenho que ter sonhos, eu não tenho que ter projetos, eu não tenho que ter uma visão, eu não tenho que ter... Você tem que ter uma visão sempre positiva, você tem que sempre superar o melhor, você tem que ter sonhos, você tem que ter projetos, você tem que se ver, você tem que se visualizar. Mas, você tem que estar pronto para os desafios que vão aparecer. Por quê? Porque eles vão aparecer. Nada vai ser como você tem fantasiado na tua cabeça. E aí é onde mora a covardia de muitos. Porque se faz um plano, se faz um projeto, e se quer as coisas de um jeito. Se acontecer assim, ótimo. Mas, na primeira oportunidade, você vai ver que as coisas não são como você espera. Tem um processo. Tem um processo. Tem um caminho a ser trilhado. Tem um caminho a ser traçado. Por quê? Porque é assim. Se eu não estou disposto a passar pelo processo e a vencer um dos testes mais perigosos que existem, que é o da frustração, eu não estou pronto para vencer ainda. Porque se eu não consigo suportar o peso, o peso de Deus me contrariar, de Deus fazer as coisas ao seu modo e não ao meu, então eu ainda não estou pronto. Como disse o Senhor Jesus ainda, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade. Ali Jesus deixa claro, que ele queria cumprir com o propósito, ele queria cumprir com a missão, ele queria passar, mas, se tivesse um caminho, onde o sofrimento e a dor, de não se afastar do Senhor, não fosse necessária, ele idealizava isso. Então, se possível, passa de mim este cálice. Da distância, do afastamento do Senhor. Contudo, que seja feita a tua vontade. Tem coisas que nenhum de nós quer enfrentar, mas são elas que constroem, são elas que ditam a nossa trajetória, são elas que ditam o progresso da nossa vida. E se eu não sou capaz, se eu sou incapaz, de resistir ao ser contrariado, aquela ilusão infantil, então, eu não estou pronto para aquilo. Eu não estou pronto ainda. Se eu ainda não posso ser contrariado, então, lá na frente, quando eu for promovido, vai ser o escravo que virou rei. Não está pronto ainda. Então, isso é um grande teste. A gente vive pedindo coisas para Deus. A gente vive pedindo coisas para o Senhor. Mas, na maioria das vezes, a gente não para para pensar no que isso vai exigir de nós. O que que os nossos projetos vão exigir de nós? Você já parou para analisar? O que os seus sonhos, os seus projetos, o desejo do seu coração vai exigir de você? Tem gente que faz votos com Deus, mas a pessoa não sabe de verdade o que ela está votando. Tem gente que já fez voto, 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 voto. Não para. Você sabe o que que você está votando? Por que que alguns votos que algumas pessoas fazem com Deus não são respondidos? Eu vou dizer. Porque é até, inclusive, a misericórdia de Deus. Porque a pessoa não sabe o que ela está pedindo. Ela não sabe o que ela está votando. Ela não sabe com o que ela está se comprometendo. Porque é muito fácil a gente fantasiar algo. Isso, todos nós estamos, já vivemos isso. Quando eu comecei... Se eu falar para você que quando eu comecei na obra, eu sabia o que a obra exigiria de mim? E quando eu digo a obra, o propósito, a missão, o compromisso exigiria de mim? Não sabia. Não sabia. Se eu dissesse para você que, ah, eu sabia de tudo, estava pronto, estava de acordo. Não. É como eu falei, o exemplo do casamento. Todo mundo, ah, eu vou casar, minha vida vai ser perfeita. Primeira semana. Primeira semana. Primeiro final de mês que tem que pagar as contas. Aqueles que racham as contas. Já li, já. Não, mas eu paguei isso aqui. Mas eu paguei isso aqui. Não, eu não vou. Porque... Ali começa. Quantos pais, quem é pai? Quando o filho estava lá, ainda no ventre, você tinha noção do que ser pai exigiria de você, do que ser mãe exigiria de você? Quando aquela criança, a mãe passa uma dor tremenda no parto, aí vem, ah, agora acabou a dor. Acaba? Sim ou não? Quem tem filho sabe melhor que eu disso. É um desafio. Só que qualquer pessoa que for pesar o desafio, ela não tem filhos. Qualquer pessoa que for pesar o custo, ela não se casa. Paulo não se casou porque ele sabia o que aquilo custaria para ele, para o ministério dele. Ele optou em não se casar. Ele optou, não, melhor que vocês fossem como eu. Melhor seria. E aí você abre tudo na vida. Então, às vezes, alguns colocam algumas ideias na cabeça de que as coisas vão acontecer do jeito que elas estão imaginando. Eu vou fazer isso, aí vai acontecer isso, aí tal pessoa vai fazer isso, aí tal coisa vai acontecer. E vem Deus e frustra os planos. Por quê? Para ver a sua resiliência. Para ver o quanto você realmente quer. E outra, o propósito, os planos de Deus são muito mais altos que os nossos. São muito mais altos. Só que, para isso, a gente tem que sair daquela caixinha. A gente tem que sair daquela mentalidadezinha. A gente tem que sair daquela visão limitada, fechada, travada. Então, vamos voltar aqui para Gideão. Deus tinha uma quantidade ou pessoas que ele tinha pré-escolhido para aquilo? Não. Ele tinha já pré-escolhido os trezentos? Ou a quantidade de trezentos? Não. Só que ele precisava tirar aqueles que depois se orgulhariam do Senhor. Aqueles que depois diriam, ah, o meu plano deu certo. O que eu projetei funcionou. Foi do jeito que eu imaginava. Do jeito que eu planejei. Foi do jeitinho que eu planejei. Foi do jeitinho que eu determinei. Então, Deus pegou trezentos. Trezentos que estavam dispostos. Trezentos que estavam ali confiando em Deus. Trezentos que estavam dispostos e entregues a todas as mudanças de curso. Porque Deus levanta para a batalha. Aí, o exército não era tão grande. Ainda era bem menor. Era quatro vezes menor que o dos midianitas. Uma diferença aí de noventa mil soldados. Ao invés de ir para a batalha, Deus leva eles para o riacho. Não tem nada a ver. Não tem uma explicação lógica. Vamos para o riacho. Leva eles para tomar água. Só que ali era para ver quem estava aberto à mudança, ao caminho, ao modo de Deus trabalhar. E no final, quem vence, quem permanece, quem prospera, não é o melhor, não é o mais capaz, não é o humanamente mais arrojado e corajoso. É o que está aberto ao modo de Deus trabalhar, a nuvem que se move, ao mover, a unção. Para cada tempo ter uma unção, para cada tempo ter um mover, para cada tempo ter um espírito. Que estava aqui, o Senhor querendo fazer algo grande. Mas Deus precisava daqueles que estavam abertos. Porque se não, se pega aqueles que tem já um plano, ó, vocês vão pegar um jarro e vão pegar uma tocha. Não, mas na minha visão, na minha visão, a gente tem que ir para a guerra com espada e com escudo. Não, vocês vão com uma tocha e com um jarro. Não, mas eu acho, não, porque não foi assim que eu imaginei. Eu imaginei com uma lança, com uma espada. O anjo do Senhor indo à frente. Não, mas você vai com um jarro e com uma tocha e vocês vão cercar. Não, mas não dá para cercar. Não foi assim que eu pensei. Não foi assim que eu imaginei. Não era isso que eu queria. Mas você não pediu a libertação? Você não pediu o resultado? Então, para. Para de tentar limitar a Deus pelos seus planos. As pessoas são tão arrogantes que tem um ditado aí. Deus escreve certo. Como que é o resto do ditado? Peraí. São as linhas de Deus que estão tortas? Ou eu que quero que as coisas sejam do meu jeito? São as linhas de Deus que estão tortas? Ou eu que não quero ser contrariado? E aí, quando Deus não faz como eu penso? Eu estou achando que Ele está errado? Que Ele está torto? Não, Ele está reto. Ele é a retidão. Então, eu preciso estar aberto. Não é ao meu modo. Não é a minha maneira. É o jeito de Deus. Vamos para Êxodo. Primeiro, Êxodo 2. No 23. Êxodo 2. No 23. Que diz assim. Êxodo 2. No 23. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa de sua escravidão. Repita comigo. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Eles clamaram. Foram eles que clamaram. Eles clamaram. No 24. Diz Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaac e com Jacó. No 25. E Deus viu os filhos de Israel e atentou-se para a situação deles. Então, eles estavam debaixo de uma opressão, debaixo de um julgo. Não aguentavam mais, não suportavam mais. Agora, então eles clamaram a Deus. Eles estavam gemendo por causa da escravidão. Então, eles clamaram ao Senhor, por alívio. Vamos aqui agora para o 14.10. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. Então, os filhos de Israel clamaram a Yavé e reclamaram a Moisés. Não havia número suficiente de sepulturas no Egito? E por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Repita comigo. Não é isto que te dizíamos no Egito? Deixe-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz. Agora, quando você vê um escravo em paz? Quando é que você viu alguém gemendo de sofrimento em paz? Você já teve alguma situação que você gemeu de sofrimento, de dor? Se já teve, a pergunta é, você ficou em paz nessa situação? Olha como o discurso mudou. Olha como as expressões mudaram. Primeiro, eles clamaram a Deus por alívio, por socorro, por livramento. Agora, porque não foi bem como eles imaginavam. Não foi bem como eles esperavam. Então, saímos do Egito, acabou. Aí, vemos o faraó. O faraó volta, reaparece na história. Ah, por que não falamos para nos deixar lá? Deixa a gente ser escravo dos egípcios em paz. Pois é melhor. Melhor nos fora servir aos egípcios que morrermos no deserto. Espera aí. Quem falou em morte? Quem falou que eles iam morrer no deserto? Quem falou que eles iam perder tudo aquilo? Que tudo aquilo que eles tinham feito, tudo aquilo pelo qual eles tinham lutado, todo preço que eles tinham pago, teria sido em vão. Quem disse isso? Só que é o que nós colocamos na cabeça, muitas vezes, quando desafios se apresentam diante de nós. Quando passamos por processos que a gente não quer passar. Que a gente não quer enfrentar. Então, nós oramos a Deus por algo. Deus coloca aquilo na nossa vida. Junto com aquilo, vem um monte de processos, um monte de situações, um monte de consequências e de lutas, de batalhas. Quando José teve a visão de governo, de liderança, de autoridade, ele jamais sonhou que um dia ele seria escravo. Deus deu a ele, Deus deu a visão de autoridade e levou a escravidão. Ah, então eu vou me emburrar porque Deus mentiu. Então, espera aí, Deus falou que ia fazer e não fez. Aí que está. Os meus olhos não podem estar no caminho. Os meus olhos não podem estar no momento. Eu tenho que encarar tudo o que se apresenta na nossa, na minha vida. E superar aquilo. Superar o caminho. O caminho foi colocado para ser superado. O caminho está para ser vencido. Para nos ensinar, para nos formar, para nos moldar. Para a gente valorizar muito mais aquele lugar onde a gente vai chegar. Só que a maioria das pessoas, quando enfrenta uma dificuldade, já não quer mais. Entrou no serviço, tem dificuldade, tem um encarregado, tem não sei quem, que é mal-humorado, que é chato, que é arrogante. Não quero. Ah, não quero. Ah, não, porque estou sendo humilhado. Estou sendo perseguido. Ah, porque eu não imaginei que seria assim. Abre um negócio. Abre um negócio. Ah, mas eu não achei que eu ia ter que trabalhar tanto, porque agora não tenho descanso, porque agora não tenho folga, porque agora... Mas o que você imaginou? O que você esperava? O que você esperava da vida de dono de negócio? Ah, eu vou trabalhar por conta. Porque trabalhar por conta, se eu ganhar... Porque a conta é sempre assim. Se eu ganhar mil reais por dia, em uma semana são cinco mil, em um mês são quarenta mil. Porque aí eu trabalho no sábado, eu trabalho no domingo, dobro. É sempre assim as contas de quem vai trabalhar por conta, é ou não é? Não, porque eu vou sair, porque lá eu ganho X. Então, trabalhando por conta, eu consigo tirar X, eu consigo tirar Y, consigo fazer não sei o quê. Aí eu trabalho de sábado, trabalho de domingo, trabalho à noite, trabalho no feriado. E no final dá trezentos mil por mês. Aí começa a trabalhar por conta, não fecha dois. Ah, mas não era isso que eu esperava, porque eu pensei, porque eu achava. Mas você achou realmente que... Do dia para a noite. Isso qualquer coisa, qualquer área, qualquer situação. Você coloca um plano, você estabelece um sonho. E como está escrito na palavra, entrega ao Senhor. Confia no Senhor. Depende do Senhor. Persevera, resiste. Porque senão, você vai se frustrar. Ninguém começa nada sem expectativa. Ninguém começa nada, faz nada, sem ter uma expectativa. Só que se você não colocar o teu foco em se doar, em se entregar e fazer o que tiver que ser feito, para aquilo funcionar, leve o tempo que for. Você vai se frustrar. Você vai se frustrar, você vai se cansar. Porque expectativa não é resultado. Expectativa não é futuro. E você precisa aprender a passar pelo teste da frustração, passar pelo teste da rejeição, passar pelo aprendizado, ser lixado, polido, tratado. Para chegar onde você quer, para chegar onde você sonha. Porque se as coisas fossem sempre fáceis, a gente jamais amadureceria. Pessoas que têm tudo à mão, jamais amadurecem. Jamais completam o ciclo. Agora, quem aprende o processo e a passar pelo processo, qualquer coisa que a pessoa põe a mão, aquilo passa a funcionar. Aquilo passa a fluir. Porque ela aprendeu a traçar planos, mas a confiar no Senhor. Não estou dizendo que você não tem que ter planos. Não estou dizendo que você não tem que ter projetos, metas, ideias, ideais, idealizar as coisas, imaginar as coisas. Não, é maravilhoso. Mas você tem que estar aberto ao mover. Deus matou o filho mais velho dos egípcios. E para todos eles tinha acabado o Egito. Só que para Deus ainda tinha um grande ato. Ainda tinha o triunfo no mar vermelho. Porque quando a gente lembra de Moisés, pelo menos comigo é assim. Você fala Moisés, você lembra do quê? Mar vermelho. Mar vermelho. Primeira coisa que vem, mar vermelho. Depois vem o resto. Você pensa, saída do povo do Egito, mar vermelho. O mar vermelho era a finalização. E jamais teria acontecido se fosse do jeito dos israelitas. E depois, quando a gente vê, por exemplo, a Raabe falando dos feitos do Senhor, ela não fala das pragas. Ela fala da destruição, onde o Senhor venceu o exército de faraó no mar vermelho. E aquilo jamais teria acontecido se não fosse a mudança. Mudança não. Não foi uma mudança de plano de Deus. Mas na cabeça dos israelitas, aquilo foi inesperado. As surpresas da nossa vida. As coisas que a gente não espera. É de onde vem as nossas maiores vitórias, as nossas maiores conquistas. Quando Davi saiu para levar o queijo e o pão, ele não esperava encontrar um gigante. Na cabeça dele, eu vou sair, vou levar meu queijo, vou levar meu pão. Vou chegar lá, vou entregar e vou voltar. Só que quando ele chega, ele vê um gigante. Ele enfrenta o gigante. Ele jamais pensou que naquele dia, ele teria que lutar contra um gigante. Mas bendita surpresa, bendito desafio, bendita, bendito problema inesperado. Que tirou Davi da condição de pastor de ovelhas, para de herói nacional. O Gideão, não imaginou que seria só 300. Aí ele chama lá, 32 mil. Ô maravilha. Mas agora quem está com medo volta. 300? Aí vai para o rio, fica 300. Ô, mas só 300? O povo estava em paz, estava bem, estava caminhando. De repente, ó o faraó. Ó o faraó lá atrás. Ô, mas como assim? Não tinha acabado isso? Ô, Moisés! Aí começa o desespero. O arrependimento. É porque eu não queria isso. Porque não era... Está vendo? Por que Deus fez? Por que Deus me trouxe até aqui? Para agora eu passar por isso. Por que Deus abriu essa porta? Para agora tal pessoa? Para agora tal coisa? Para agora eu estar passando por isso? Para agora eu estar sofrendo isso? Por que Deus fez tal coisa? Por que Deus permitiu tal coisa? Para agora? Não era melhor então eu ter continuado lá naquela outra empresa? Não era melhor eu ter esperado então e ter entrado num outro lugar? Não era melhor eu continuar sendo funcionário? Continuar sendo empregado? Não era melhor eu ter continuado sozinho? Para passar por isso? Para enfrentar isso? Não, não era. Porque esse não é o final. Esse é o caminho. E eu não posso ficar preso ao que eu estou vendo, sentindo e passando. Eu tenho que ficar preso àquilo que Deus prometeu. A palavra fala que nós somos, repita assim comigo, eu sou um prisioneiro da esperança. Nós somos prisioneiros da esperança. Então não importa o tamanho da dificuldade que eu estou enfrentando, o tamanho do problema que eu estou enfrentando, o tamanho do desafio que eu estou enfrentando. Eu sou um prisioneiro da esperança, mas meu projeto foi contrariado, mas meu projeto foi, não foi bem como eu imaginei, mas não importa, eu vou continuar crendo. Eu vou continuar crendo, preso àquela esperança. Ah, mas porque eu imaginei? E daí, que não foi como eu imaginei? É melhor do que eu imaginei. O resultado final é melhor do que a gente imagina. Só que para isso eu preciso estar aberto. A nuvem se move. A nuvem, ela se move. Se a gente for pegar Josué e Caleb, a palavra que o Senhor deu a eles, foi a seguinte, ninguém dessa geração entrará na terra, a não ser Josué e Caleb, porque esses me servem com integridade, tem outro espírito. Maravilha. Aí volta o povo para o deserto, aí volta o povo para o deserto, e Josué e Caleb junto. Ô Senhor, a gente não ia entrar na terra? Vai entrar. Mas não agora. Ah, mas eu achei que eu ia entrar agora? Eu te servi com outro espírito? Eu quase fui apedrejado pela minha fé? Tá bom, agora volta para o deserto, e vai lá, 38 anos. Eles não ficaram ali dormindo, Deus não colocou eles em criogenia, colocou eles num sono para despertar. Não, eles viveram aqueles 38 anos. Você imagina o que era para Josué e Caleb, ao longo daqueles 38 anos, olhar na cara dos outros espias. Ai, te mato. Olhar na cara daquele povo incrédulo. 38 anos. Mas Deus falou que o meu futuro seria diferente deles. Deus falou que o meu futuro seria melhor que o deles. Deus falou que te teria diferença na minha vida. Mas eu estou aqui, em volta do Monte Horebe, junto com todo mundo. E ficou lá aos 38 anos. Até que aquela geração toda morreu. E aí, aos 80 e tantos anos, eles entram na terra. Josué como líder, como autoridade. E Caleb como a liderança de Judá. Foi um processo. E eles foram lideranças importantíssimas na conquista da terra. É só você olhar. A diferença. A gente pregou isso essa semana. Judá foi a tribo que mais conquistou. Que menos deixou passar. Durante a vida de Josué. E daqueles que tinham vivido com Josué. O Senhor foi buscado, adorado, servido e reverenciado como único Deus. Eles foram peças fundamentais. Mas, para isso, eles tiveram que viver aqueles 38 anos. Ah, não quero. Eu fiz o que eu tinha que fazer para entrar agora. Tá bom, mas vai lá e passa os 38 anos. A nuvem se moveu. Deus mexeu. Mas eu não quero assim. Mas eu não quero desse jeito. Mas eu não quero dessa forma. Mas é assim. É desse modo. É desse jeito. É como Deus tem nos dirigido. E é onde nós precisamos ter maturidade. Para passar. Para enfrentar. Para encarar. Para vencer. Os desafios que estão sendo colocados diante de nós. Nós queremos vencer. Nós queremos vitória. Só que para isso a gente vai ter que engolir muita coisa. A gente vai ter que passar por cima de muita coisa. E Deus vai nos testar e nos tratar ao longo de todo esse caminho. Você pode continuar idealizando, sonhando. Mas uma coisa que você não pode é se fechar. Por como Deus quer trabalhar. Como Deus quer agir. Você pode ter tudo aí projetado na tua cabeça. Desenhado, arquitetado. Maravilhosamente. Mas você não pode estar fechado. Porque Deus trabalha como Ele quer. Ah, mas eu sou justo. Eu tenho plantado. Ótimo. A Bíblia fala. Lança o teu pão sobre as águas de manhã e à tarde. Porque você não sabe qual vai vingar. Ah, mas eu vou lançar só de manhã. Porque esse da manhã vai frutificar e vai crescer. Lança à tarde também. Você não sabe para onde o vento vai se mover. Faça, planta, luta. Paga o preço. Seja fiel. Confie em Deus. Dependa de Deus. Agarre as oportunidades e resista. Ah, mas eu acho que tem que ser assim. Tudo bem. Agora, fica com o que Deus está falando. Faça como Deus tem te ensinado. Porque é assim que Deus trabalha. Não é como a gente quer. Seria muito bom se fosse como a gente quer. Seria maravilhoso se tudo acontecesse como a gente quer. Se tudo acontecesse como a gente colocou na nossa cabeça. Deus, então eu quero assim, vai ser assim, Deus vai fazer assim, depois Deus vai me dar isso, aí Deus vai multiplicar em X, e Deus vai fazer tanto, e Deus vai me dar tanto, isso aqui do dia para a noite vai explodir. Não é. Às vezes acontece, às vezes Deus nos agrada, e faz nos detalhes como a gente pediu. Sim, mas às vezes Ele quer fazer mais. E aí, olha a gente passando pelo processo. Olha a gente na beira do mar vermelho com o egípcio na cola. Então, eu penso que a gente aprende, a gente se acostuma a que as coisas serem do nosso jeito. E a gente não quer ser contrariado. Ninguém gosta de ser contrariado. Ninguém gosta. Todo mundo adora as coisas do seu jeito, do seu modo. Quando as coisas fogem do nosso controle, a gente tende a não gostar, a gente tende a se chatear, a se entristecer. A gente gosta das coisas do nosso controle, essa é a verdade. A gente quer as coisas do nosso jeito. Todo mundo aqui quer as coisas do seu jeito. Você vai chegar na tua casa agora? Você quer as coisas do seu jeito. Então, aqueles, por exemplo, quem gosta de jantar, quer a janta pronta. Quem gosta de só comer um lanchinho, quer aquilo. Quem gosta de chegar, sentar no sofá, quer lá o sofá livre. Quem gosta de chegar, tomar banho, chegar em casa à noite, tomar um banho, quer o banheiro livre, não quer ninguém lá. Você pode ver nas mínimas coisas. Às vezes você coloca, não, tal dia, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Aí você acorda, já não dá certo. Já a primeira coisa que você quer fazer, não dá certo. Aí eu vou tal hora, eu vou em tal lugar. Aí você chega tal hora, no tal lugar. Mas não abriu ainda. Por que que não abriu? Onde já se viu? A essa hora, isso aqui está fechado. A pessoa tem direito de abrir a hora que ela quiser. Mas te frustra. E aí você se irrita, você fica bravo. Quantas vezes você não ficou bravo com pessoas? Porque as suas expectativas não foram atendidas. Simples assim. Voltando para os casais. Quantos aniversários de casamento? Quantas datas especiais? Você não ficou bravo simplesmente porque o presente não era o que você esperava? Hã? Ah, eu esperava isso. Aí vem a caixa no formato que você esperava. Ah, que benção. Que marido. Que esposa. Aí chega, é uma meia numa caixa de sapato, de relógio. Ah, nossa. Para. A gente tem que parar de querer ter o controle. Não que a gente vai viver uma vida descontrolada, desequilibrada, desregrada. Nada disso. Mas a gente tem que aprender a confiar em Deus. E estar sensível às mudanças, aos caminhos que Ele tem traçado para nós. Porque o caminho, os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Se você tem medo ainda de se frustrar, se você tem medo ainda das coisas não acontecerem, está na hora de você se encher da coragem. A coragem para enfrentar qualquer coisa. Fé é um passo no escuro. É um passo em direção ao abismo sem saber se vai ter uma ponte realmente lá. Você não precisa ter o controle. Você precisa ter Deus. Você não precisa saber o que vai acontecer exatamente na manhã. Você precisa confiar no Senhor. E Deus faz. Deus não desampara. Está escrito. Fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado. Nem a sua descendência amendigar o pão. Então, pega o que está lá em Jeremias 29 e 11. Bensei os pensamentos que penso de vós. Pensamentos de bem e não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Então, Deus tem planejado algo. Tem um fim projetado. Tem um fim planejado. Confia nele. Dependa dele. Se agarre a ele. E você vai viver esse final. Esse fim poderoso e extraordinário. Em nome de Jesus. Amém? Fique em pé. Em nome do Senhor Jesus. Pega tudo aquilo que você tem aí. Que representa a sua vida. Seus projetos. Seus sonhos. Talvez você tenha situações aí que não estão caminhando como você esperava. Que não estão fluindo. Não estão andando como você gostaria. Não tem. As coisas não tem acontecido como você projetou. Pastor, eu imaginei. Eu fiz planos. Eu fiz projetos. Eu tracei metas. E essas metas até agora não foram alcançadas. Não foram atingidas. Crie em Deus. Tudo pode falhar. Os seus planos podem falhar. Os seus projetos podem falhar. A sua idealização pode falhar. Mas Deus não falha. Confie em Deus. Dependa dele. Esteja aberto para o mover. Esteja aberto para a unção do momento, do tempo. Enfrente o que tiver que enfrentar. Encare o que tiver que encarar. E creia. Creia que Deus vai fazer. Creia que Deus vai fazer. Deus muitas vezes tira o nosso controle. A nossa segurança. As nossas expectativas. Não são atingidas. Justamente. Para nos levar a nos agarrarmos a ele. Estarmos presos a ele. Eu vou fazer. Quando? Eu vou fazer. José. Olha a visão que você tem do futuro. Quando isso? Vai vivendo aí. Eu fico imaginando. O que que é um menino de 17 anos ser ungido rei? E não se tornar rei. Pelos próximos 10 anos. Imagina a cabeça de Davi. Quando Deus falou. Você vai ser rei. Vem Samuel. A maior autoridade. O homem de Deus derrama azeite sobre a cabeça dele. Você vai ser rei. E aí tudo aquilo acaba. Não tem cetro. Não tem capa. Não tem coroa. Não tem trono. Não tem tapete vermelho. Tem algumas ovelhas para ele continuar tomando conta. Mas eu não seria rei? Vai ser rei. Você vai ser rei. Você é o próximo rei. Quando? Vai vivendo aí Davi. Segue. 2021 é o melhor ano da nossa vida. Ai que isso vai acontecer. Aquilo vai acontecer. Vai acontecer assim. Vai ser assim. Vai ser assado. E tal coisa. E eu vou ter isso. E eu vou comprar aquilo. E eu vou fazer assim. E eu vou fazer assado. Deus é comigo. Sim. Deus é com você. Deus vai realizar seus sonhos. E como é que vai ser? Quando vai começar? Vai perseverando na fé. Esteja aberto às mudanças. Aos caminhos. não tema se você ver o faraó de repente aí. Mas não estava nos meus planos o faraó de novo. Eu imaginei que eu ia chegar aqui e encontrar um exército de 200 mil soldados armados. Aí vem esse papo de jarro, de tocha. Tem menos do que o inimigo. Quem está com medo? Quem está arrependido de ter vindo aí? Levanta a mão e pode ir embora. Ah, eu vou embora. Isso aqui é uma barca furada. Não é o que foi vendido para a gente. Não foi isso que me falaram. Fala que a gente busca a Deus. As coisas acontecem. Falaram que ser crente é viver milagres. É viver de glória em glória. E é. Então cadê o milagre, pastor? Cadê a glória? Se creres, verás. Mas o Lázaro morreu. Mas eu não falei? Se creres, verás a glória de Deus. Mas não era para ele ter morrido. Se o senhor tivesse chegado aqui antes, ele não teria morrido. É para a glória de Deus. Deus muda. Os nossos planos. Mas quem crê no senhor, jamais será frustrado. Jamais terminará frustrado. Então ora a Deus agora. E apresenta para Deus a sua vida. Os seus propósitos. Apresenta para Deus agora. Tudo aquilo que você tem sonhado, buscado. E fala, senhor, minha vida está nas tuas mãos. Eu passo hoje a confiar e entregar os meus caminhos ao senhor. Eu passo hoje a colocar a minha vida diante do senhor. Eu não vou mais querer tudo do meu jeito. Querer tudo ao meu modo. Querer ter controle de tudo e de todos. Mas eu vou confiar no senhor e Deus vai fazer. Eu vou lutar. Eu vou encarar. Eu vou enfrentar cada desafio. Eu vou enfrentar cada processo que eu tiver que passar. Todas as vezes que a nuvem se mover. Eu vou caminhar nessa direção. Se eu fizer algo e Deus me prometer algo. Eu vou continuar crendo. Mesmo que pareça que eu estou indo para a direção oposta. Mas eu creio. Então coloca agora a tua vida. Coloca agora os teus projetos na mão de Deus. Coloca agora tudo aquilo que você tem sonhado e determinado para o senhor fazer. Eu creio em Deus. Eu creio no senhor. Faz oração da dependência, da entrega, da decisão. Eu decido que não será mais ao meu modo. Não será mais do meu jeito. Não será mais a minha maneira. Mas eu dependo do senhor a partir de agora. Eu confio no mover do senhor a partir de agora. E como Deus tem determinado, acontecerá. Como Deus tem determinado, assim será. Eu creio no projeto de Deus sobre a minha vida. Eu creio que Deus tem um plano para mim de bem. E que todo esse mal que está acontecendo na minha vida. Cooperará para o meu bem. Porque está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que continuam firmes no senhor. Aquela, aquele cerco do exército egípcio. Aqueles homens que foram embora do exército de Gideão. Aquele tempo, onde Josué e Caleb tiveram que voltar para o deserto. Junto com o restante do povo. Isso só fez bem. Isso só engrandeceu. Isso só levantou. Isso só promoveu. Só cooperou para o propósito do senhor na vida deles. E tudo que nós passamos. E muitas vezes nós não queremos. Nós não queremos enfrentar. Nós não queremos passar. Nós não queremos a dor. Mas a dor só coopera. As nossas dores nos transformam. E nos mudam para sempre. A rejeição. A frustração. Os nãos que nós ouvimos. O tempo. Aquele tempo onde as coisas parecem que não estão caminhando. E as vezes não só não parecem como não estão caminhando como a gente esperava. Deus está trabalhando. Continue confiando. Continue crendo. Continue insistindo. Continue batendo. Porque a Bíblia fala. Que o coração do justo. Está seguro e nada temerá. Ele está seguro e nada temerá. Não importa. As notícias que vêm. Está escrito. Mil cairão ao seu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Não importa. O que se mova ao seu redor. Ele continua firme. Inabalável. Como um monte de cião. Confia no Senhor. E fica onde Ele está te mandando ficar. Faça o que Ele está te mandando fazer. Persevera naquilo que você pediu. Persevera naquilo que você pediu, buscou e Ele te deu. Persevera. E Deus vai te honrar. Em nome do Senhor Jesus. Pega tudo agora. Erga aos céus. As suas mãos. Os seus projetos. Os seus sonhos. Tudo que representa a sua vida. E vamos clamar ao Senhor agora. Ó Deus Todo-Poderoso. Vai entrando em ação agora. Com poder. Entra em ação agora. Meu Deus. Com poder. E age agora. Se manifesta agora. Meu Deus. Com poder. Se manifesta agora. Na vida do teu povo. Se manifesta agora. Na vida de cada pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Vai operando agora. Cada sonho. Cada projeto. Cada desejo do coração. Vai materializando agora. Vai concretizando agora. Em nome do Senhor Jesus. Vai abrindo as portas. Na vida do teu povo. Vai dando vitória. Vai fazendo prosperar. Vai honrando a fé. A entrega. A resiliência. A perseverança. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso. Vai se manifestando agora. Em nome do Senhor Jesus. E vai contrariando todas as previsões. Vai contrariando agora. Todas as previsões. Vai contrariando agora. Todas as médias. Todo o histórico. Vai contrariando agora. Em nome do Senhor Jesus. E vai dando vitória ao teu povo. Vai dando vitória a cada pessoa. Vai levantando a cada pessoa agora. Eu oro agora ao Senhor. E eu declaro. Eu determino. Eu profetizo. Eu declaro. O mover poderoso. Em nome do Senhor Jesus. Se manifesta Senhor. Se manifesta meu Deus. Na vida de cada pessoa. 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 Em nome do Senhor Jesus. Vai manifestando agora. O impossível. O sobrenatural. Vai manifestando agora. Aquilo que só o Senhor pode fazer. Aquilo que só o Senhor pode realizar. Vai realizando agora. Vai cumprindo agora. O desejo do coração dessa pessoa. Materializa agora. Concretiza agora. Em nome do Senhor Jesus. Aquilo que essa pessoa sonha. Aquilo que essa pessoa deseja. Aquilo que essa pessoa busca. Ela clama. Ela ora. Ela apresenta ao Senhor. Materializa agora. Concretiza agora. Meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Lança por terra. Todo impedimento. Todo atrapalho. Todo levante do inferno. Em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora. O espírito desânimo. Do cansaço. Da opressão. O espírito da cegueira. Da desistência. Em nome de Jesus. Vai desalojando da vida dessa pessoa agora. O espírito da covardia. Do medo. Da entrega. Da passividade. Em nome de Jesus. Vai desalojando agora. Vai saindo agora. Legião de demônios. Casta de demônios. Que tem tentado amarrar. Travar. Impedir o progresso. Dessa pessoa. Eu dou uma ordem agora. Em nome de Jesus. Pega tudo que é seu. Pega esse mal. Esse peso. Essa vontade de parar. Essa vontade de desistir. Essa vontade de abrir mão. Esse desânimo. E em nome de Jesus. Sonha. E sonha. E sonha. Em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos. Para a direção dos teus sonhos. Dos teus projetos. Estenda as tuas mãos para a direção. Onde tem situações que você quer que aconteça. Que você quer que flua. Que sejam mudadas. Transformadas. E declara. Dá uma ordem no mundo espiritual agora. Dá uma ordem ao mundo espiritual agora. Em nome de Jesus. Exerça o poder e a autoridade. Em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso. Vai entrando em ação agora. Com poder. Vai entrando em ação agora. Com poder. Na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. E eu quero declarar. Eu quero determinar. Eu quero profetizar. Que em nome do Senhor Jesus. Cada vida. Cada pessoa. Cada um Senhor Jesus. Que tem te buscado. Onde essa pessoa apresenta. O que essa pessoa coloca. Diante do Senhor. Que seja materializado. Que seja concretizado. Que o Senhor faça. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor materialize. Que o Senhor concretize. Que o Senhor traga a existência. Esse projeto. Este sonho. Este sonho. O desejo. Do coração dessa pessoa. Que seja materializado. Concretizado. Em nome do Senhor Jesus. Que essa pessoa esteja vivendo. Alcançando. Possuindo. A resposta. A definição. O mover do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro. Cada sonho. Cada projeto. Meu Deus. As coisas fluindo. Acontecendo. Sendo materializadas. Em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor levante. Um povo exiliente. Um povo determinado. Um povo. Senhor Jesus. Que persevera. E que paga o preço. Senhor. Para uma vida poderosa. Em nome de Jesus. Amém. E amém. 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 Amém.